Não sou mais tola, não mais me queixo Não tenho medo, nem esperança Nada do que fiz, por mais feliz Está à altura do que há por fazer E se me entrego as imagens Do espelho sob o céu Não pense que me apaixonei por mim Bom é ver-se assim, de fora de si Eu viveria tantas mortes E morreria tantas vidas E nunca mais me queixaria Nunca mais